Aquecimento do RD, pra menina danadona Aquelas que fode gostoso, aquelas bem safadonas Mas esse é o Thiago Borges, sucesso pra mulherada Aquelas que fode gostoso, aquelas que é safadona Aquecimento do RD, pra menina danadona Aquelas que fode gostoso, aquelas que é safadona Pimba, 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 pimba na tulip Pimba, pimba na chequinha, pimba, pimba na chequinha Pimba, pimba na cheque, na cheque, na cheque, na cheque, na chequinha Então vai ficar de 4 é pimba, pimba na tulip Pimba, 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 pimba na tulip E se é Thiago Borges, doido, pra falar pra ela Vai chegar no ouvidim, doido, pra comer perereca é pow 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 na pepeca dela é pow 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 na pepeca dela é pow 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 na pepeca dela eu sei que você tá doida pra fazer o sexo novinha safadinha vou dar-lhe um papo real eu sei que você tá doida pra fazer o sexo novinha savada doida pra fazer o sexo novinha safada doida pra fazer o sexo novinha safada Legenda Adriana Zanotto